Fala rapaziada, Wolverine do R4 Remake aqui, mano Caraca, esse bicho aí, o Wolverine Começando mais um vídeo e hoje eu tô afim de jogar de code Ah, porque aqui não sei o que, que não sei o que Eu nunca fiz um vídeo de code, rapaziada Quer dizer, o de bica já fez, acho que dois, se eu não me engano Mas a questão é que eu nunca, tipo Eu não me lembro de ter feito um vídeo jogando de code aqui no canal Não ironicamente Eu acho que eu não usei ele no vídeo de sword Nem usei ele no vídeo de bowl da roleta lá Então, sei lá Ah, só bora né, rapaziada Vou jogar sério Mentira, rapaziada Não irei jogar sério Mas bora lá, véi Tome E aqui, toma E aqui, ó Tome, na verdade Ah, vai ficar spamando igual eu, filho Você não tem um culhão pra fazer o que eu faço Oxi Ah, vai lá, ô filho cabrúnco Toma Ô, eu sou muito bom Não, que tipo assim Eu tô ligado Eu tô há um tempo já Querendo upar o code Que eu falei assim Dá o tal, mano Eu acho que eu já devo ter falado isso em vídeo, inclusive Dá o tal, mano Fala um legend pra eu upar E ele falou o code, tá ligado Eu falei, beleza, mano Quando eu terminar de upar esse personagem aqui Que eu nem lembro que personagem era Eu vou upar o code E até hoje eu nunca upei ele pro 25, tá ligado Lá, fazer um vídeo aqui Quem sabe eu É que code não é muito difícil de jogar, velho E ele tem bow, né, mano Bow é bom demais Toma, lixo 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 Não sei lá, velho Eu queria mesmo, assim Upar o code Mas eu nunca pego no tranco, tá ligado É meio chato até Ai, você é da manga Ai, você é da manga Toma, não volta Você não volta Meu Deus Nossa, eu sou muito bom de code, velho Eu sou mais forte Mais esperto É, rapaziada Dá pra vocês verem aí Tipo, mano Eu tenho muita skin pro code Eu tenho essa aqui que deu no prime Tem essa aqui que eu ganhei baú Essa aqui que é exclusiva de baú E essa aqui que eu ganhei baú, velho Só que eu gosto mais dessa, velho Essa aqui é a minha favorita Embora ela não seja a melhor de todas Acho que essa aqui é muito bonita Mas essa é a minha favorita Mas eu vou jogar com essa aqui Jogar com a cor padrão, né, mano Porque essa skin é muito linda É, mas o meu skin que eu tenho mesmo Vontade, assim, de comprar É o Shinsekai, velho É muito foda aquela skin, mano Teve até uma época da minha vida Que eu usava o wallpaper do Shinsekai Code Mesmo não jogando de code Bom, bora lá, né Aí, mãe, pro Rogerinho Mano, será que tem alguém que é páreo? Páreo, páreo, páreo Pra o meu code, velho Porque, tipo, eu descobri que bowl É, tipo, não era nem uma das armas Mais roubadas desse jogo Descobri não, né, mano Já sabia Sempre soube Mas, tá ligado? Pelos poderes de... Ah, errei Mas ele não volta Bow é muito fácil de jogar De forma passiva É, tipo, muito fácil Porque, mano Além de ser uma arma com um alcance bem alto Na verdade, tipo Quase uma blaster, só que melhorada Ai, zé da manga Homem Não, ironicamente, eu jogo muito bem de code, velho Mas eu nunca pego no tranco pra upar ele Tudo bem que eu acho que não seja muito difícil jogar bem de code, né, mano Porque assim, né, mano Uma coisa é você jogar bem com o ugrim É a verdade Basicamente normal Outra coisa é você jogar bem de code Basicamente normal também Olha lá, o cara até quitou, mano Nossa, eu sou, tipo, o deus do co... Mano, lutar com duas espadas é diferente, né, mano? Falam que literalmente Ó, vai ser outro, outro estoque, tá ligado? Do Dishito Eu não sei o que que tá acontecendo, rapaziada Eu só tô agradecendo a Deus aí E, rapaziada, lembrando aí, tá ligado? Se inscreve no canal Dá o like Ativa o sininho E vire membro pra ajudar a gente aí, tá ligado? Também não esquece de seguir a gente na Twitch Que eu tô voltando a fazer live lá Tô fazendo bastante live lá Então, é, segue lá Porque é da hora É nóis É, continue com o vídeo aí, tá ligado? O code é muito... É um personagem muito genérico Mas ao mesmo tempo ele é muito foda, tá ligado? Tipo, isso aqui É literalmente o Moussashi Miyamoto Tipo, é literalmente ele Aí, mano, você vai na loja aqui Olha as skins que o cara tem, mano Olha esse skin, mano Essa skin do Code Ronin É muito foda, velho Essa aqui É muito foda, velho Essa também é da hora Tem o Shinsekai Code Que é uma skin épica E, tipo assim, mano Eu não tenho nenhuma delas Em vez disso Eu tenho as skins mais bostas dele, tá ligado? Todas eu ganho de baú Olha isso aqui Isso aqui é bosta, velho Desculpa quem tem Mas isso aqui deu no Prime, tá ligado? Olha isso aqui, mano Essa aqui é a única que eu realmente acho muito linda E essa aqui Eu não acho foda Mas eu gosto É a que eu mais gosto Mas Pô Eu queria uma skin foda pro Code Um dia aí, tá ligado? Vou jogar com essa feia aqui, ó Feia pra Code, né, mano? Pô, eu gosto de jogar com Code Mas não é sempre Às vezes eu não tô com o saco pra jogar com Bowl, velho É, dá pra ver aí pelos stats do Code Que ele é bem roubadinho, mano Ele tem muita destreza, velho Destreza é aquela arma perfeita pra... Tá ligado? Bater toda hora Acorda, mano Aí Acordou mesmo? Tá, essa aqui não vai ser three stocks Até porque, tá ligado? Chega, né? Chega de three stocks Fica até feio pra mim, mano Aí a rapaziada vai vir na live Nossa, que chefe, você é muito bom Que não sei o quê Aí vai me dar um pau na live E vai falar Meu Deus, você é muito... Cara, boa É aquilo Fica parado Eu vou só ficar usando o Netro Life com esse cara Oi O sniperzinho do Brawl Iniciou o Brawl Tomei? Tomei nada? Ai Ai Eu só não vou... Eu só não vou... Voltar a zoar com esse cara Porque ele tá realmente tentando ganhar Então, sei lá, velho Sei lá, cara Você tá de lucro, hein, mano Tá de lucro, hein, cara Sei lá, cara Você tá jogando com o personagem Do... Do... Do Luna Eu não gosto do Luna, rapaziada Eu já falei isso? Eu já devo ter falado Não é lentamente Numa live Meu Deus, cara Olha esse cara jogando O pessoal Tá foda-se Me mata aí Oh my God A gente vai levar three stocks É por isso que eu tô falando, rapaziada Aquilo lá que aconteceu Nas duas partidas de three stocks Cara Foi... Sei lá Uma benção de Deus, velho Porque naturalmente é isso que acontece Quando eu jogo de code Mas eu chuto que foi a skin Que musicou, rapaziada Provavelmente foi essa skin Bosta aqui Feia do demônio Mas esse cara também Tá jogando bem serinho, né, mano Se eu quisesse mesmo assim Ganhar Eu... Ganhar... Ele tá tentando jogar o Nairman? Eu vou ensinar você a jogar o Nairman Ah, agora você pegou a arma, né? Tá em choque Você tá em choque Não pode carregar a SIG Mas acabou a era digital de carregar a SIG, mano Ai, tô mesmo De Lucen aí Jogando sério, né? Experimentar Nunca vi É skin, né, rapaziada? Skin zicou Vou jogar com essa skin feia aqui também Só pra zicar mais ainda Quer dizer, essa skin não é tão feia, tá ligado? É que a questão é que ela deu no Prime Então automaticamente ela fica feia, velho Toda skin que dá no Prime Todo mundo tem Então ela é feia Por tabela, tá ligado? Oh my God Guitar É que aquele cara lá Ele era bonzinho de blaster, né, mano? Já eu? Não perguntei É mitada Bom, essa skin aqui do Cold É skin, tá ligado? Que deu no Prime, como eu falei Mas, tipo assim Eu compraria ela? Não compraria, velho Eu não compraria metade das skins do Cold Na real Pra ser só o Shinsekai Calma Shinsekai e o Ronin, tá ligado? As únicas que eu acho maneiras Ui, ó Vou jogar Vou ensinar a jogar contra o Regner Da Ground Pound Ah, mano Ah, ele Não faz isso aí Rapaziada Tá vendo? Ah, vou jogar mais uma Vai, porque a galera Tá ligado? É por isso que eu não jogo Experimental, rapaziada Ou cai um cara Jogando sério De Lucent Tá ligado? De blaster E ganha, tá ligado? Ou cai um cara Que se mata Sei lá, velho Sei lá, mano Não existe pessoa No meu nível Aparentemente, tá ligado? Não tem um cara Que vai bater de frente Comigo suave Que vai ter chance de ganhar E eu vou ter chance de ganhar Não, mano É o 880 Um cara que leva um pau É um cara que me amassa, velho Esse Brawlhalla Não, não Ó, esse cara aqui É o cara que joga sério Mais uma que eu vou perder, velho Let's go Errei o true, velho Passei vergonha Fala aí Mano, olha isso Eu odeio quem faz troll E faz true em seguida Do troll, tá ligado? Ah, falta habilidade Falta É isso, rapaziada É o que eu tô falando, velho Esse jogo é meio paia Saudade eu tenho Quando cair a cara Do meu nível, né, mano? Não um cara jogando assim, ó Na experimental, velho Olha esse cara Não, não Eu vou deixar ele jogar Vai, joga aí Ele realmente vai Ele só vai, tá ligado? Eu não vou deixar ele me dar Um true stock também, né? Senão fica feio pra mim Ah, passou reto Isso aqui é hitbox ativa, velho Não é pra você usar dodge E não cair nela, tá ligado? Vem, 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 vem Errei o true Errei o true Errei o true Errei o true No, beli Ah, é pra lá, ô Agora eu tanto É, rapaziada Eu me matei aqui, tá ligado? Boa tarde, Neymar Eu vou conversar com você aqui Eu quero que você me ajuda A abrir um posto Pró, brota com o UB Caputa colando Paguei no PayPal Da Forja, dá no vídeo Like no Insta Ca a bunda polando Liguei, zero sal Ué Não liga pra nada Saca a sama errada Ela pede bala Chupa aqui, nem bala Brota com o UB Caputa colando Paguei no PayPal Da Forja, dá no vídeo Like no Insta Ca a bunda polando Liguei, zero sal What?